Pra quando ele, whatever, tocar lá. Fazer esse é merda. Chocas de Monday. It's amazing. Eiii, não gosta mesmo de mim, o Ganji, foda-se! Como é que ele fez a vibra, não tá? Ah, agora, mas não muta, tem um Widow aí em cima, foda-se. Falhaste tudo, falhaste tudo, falhaste tudo. Ih, meu, aquela Widow, joga mesmo estranho. Joga a fazer-se pra ir com aquela merda. Foda-se. Eu sei. Se não se o pé teres de ir.